Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Começando os trabalhos aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro E hoje aí, soltar uns 10 vídeos aqui no nosso canal Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada Você quer botar foguense raiz, você não pode ficar de fora pessoal A única coisa que eu peço é só se inscrever no canal Deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações É a única coisa que eu peço aqui no nosso canal E hoje vai ser só botar fogo Começando aí o primeiro vídeo de hoje Trazendo aí o debate da ESPN E vai ter muito debate aí O que tiver de botar fogo hoje nós estaremos trazendo aqui no nosso canal Por isso é muito importante a sua inscrição pra você não perder nada Eu que fui no Maracanã ontem E poderia destacar muitos jogadores pessoal Mas o que eu vi de perto, um jogador que eu não gostava pessoal Quando ele veio com o Botafogo Eu particularmente não gostava dele Falhou em alguns jogos Principalmente num jogo contra o Santos Final do jogo tomou empate E ele não subiu O Bastos pessoal Rapaz, o que ele jogou ontem foi brincadeira Ele botou o Pedro no bolso Botou o Pedro no bolso Ele jogou muito Ele antecipava, ele cortava Caraca, o Bastos jogou muito Pra mim, na minha opinião, foi o melhor do Botafogo na partida Jogou muito E eu não gostava dele não Mas se ele continuar jogando assim Tamo junto Vamos para o vídeo A verdade é que o campeonato estadual é um nível muito inferior do que vem depois Simples assim E a exigência é muito maior Quando você começa brasileirão e faz de grupo da Libertadores O Flamengo tá sentindo isso Talvez, e eu falei uma vez aqui Mas Vasco, Fluminense e Botafogo tavam sofrendo gols no estadual também Tavam Já tem um méritozinho do Flamengo aí Lá atrás Porque agora tá Agora Tão mal que trocou de técnico O Vasco, não sei se vai trocar de técnico ou não Mas o técnico já foi embora O Fluminense tá aí A galera tá pedindo a cabeça do Diniz Então Entendeu? O Flamengo tava um pouco melhor Mas Contra adversários do nível muito fraco Muito baixo No dia da... O primeiro jogo da final do Carioca O Flamengo ganhou de 3x0 do 9 Iguaçu E aí o pessoal Ah, 3x0, que maravilha Eu falei, olha O 9 Iguaçu não é um time que tenha testado o Flamengo de forma suficiente Para o que vem por aí A começar pela estreia da Libertadores Que seria naquela semana contra o Milionários E ali o Flamengo já não jogou bem Já empatou fora de casa E depois Tem tido dificuldade nos seus jogos Como teve dificuldade ontem de novo Contra o Botafogo e acabou perdendo O que aconteceu ontem, Eugênio? É A defesa do... O Botafogo ontem Primeiro O Flamengo se impôs no controle da posse de bola Desde o primeiro tempo Entendendo isso O Botafogo o que fez? Baixou a sua marcação Bloqueou os espaços perto da área E dificultou ao máximo que o Flamengo criasse jogadas de gol Por outro lado Quando ele, Botafogo, saía Ele tinha clarevidência Ele tinha pensamento Ele tinha ideias de como encontrar espaços na defesa do Flamengo Tem muita qualidade o Botafogo também, né? E olha o posicionamento defensivo do Flamengo Tá todo mundo buscando espaço da bola E o espaço vazio aqui pelo lado esquerdo É que esse lance aí é um lance... Houve falta? Pra mim não houve falta Mas que normalmente o árbitro no Brasil dá falta É um problema antigo do futebol brasileiro O atacante encosta no zagueiro é falta Para a jogada, imediatamente Quando o árbitro não marca Fica todo mundo É, mas não deu a falta É que quase sempre se marca Até eu conversava com a Natália mais cedo Aí ela falou Ah, mas alguns artros aí que são internacionais pararam de dar É o cara que faz Libertadores, né? Libertadores isso não é falta No brasileiro é E o Klaus... Costumeiramente... O Klaus é FIFA, é Libertadores, é Copa do Mundo Ele vê o contato e fala Tem o áudio até já, né? E ele tá muito próximo Nada, foi embora, segue o jogo Só que aqui no Brasil é aquela história A cultura do futebol brasileiro Entende isso como falta E aí, eu acho que tá errado Eu acho que não é falta Só que quando você não dá uma coisa que todo mundo dá Você gera um desequilíbrio O cara fica esperando que você dê a falta Tanto que o Flamengo para no lance Então não pode parar contando com isso O Flamengo para E aí, no que para, toma o segundo gol Mas assim, é um segundo gol que ratifica a vitória do Botafogo Que já tava desenhada Porque tava óbvio que o Flamengo não tinha Como encontrar a finalização A melhor finalização foi a primeira do jogo Que foi do Luiz Araújo Numa bola que ele levantava na área Uma jogada de Delacurus, Arrascaeta Pedro, Luiz Araújo chuta a bola, passa perto Depois daquilo No momento que o jogo não tava muito definido ainda O John não trabalha É uma defesa que supera o ataque do Flamengo Muito mérito do Botafogo, né? Ele teve as armas contra o Flamengo Que aí tava um pouco mais aberto Porque tava tentando atacar E permitiu o Botafogo ganhar É saber, é o jogo Se aquela bola do Luiz Araújo Entra no primeiro minuto Ou nos primeiros minutos Talvez o caminho da partida fosse outro Mas da forma como caminhou Muito mérito pro Botafogo Saber se defender E aí vou destacar um jogador na defesa do Botafogo Pouquíssimo falado Mas que pra mim fez uma grande atuação ontem Que é o Bastos O zagueiro que ganhou a posição Mandou o Barbosa pro banco de reservas Barbosa ontem entrou no segundo tempo Muito firme, muito sério Tempo de bola Chegando junto Fazendo o trabalho do zagueiro Zagueiro, zagueiro ali atrás E foi Colaborou muito pra vitória do Botafogo E aquele gol do Luiz Henrique Que é um negócio fora do comum Que é jogada ensaiada Mas não é só ensaiada Como ele falou No ensaio não deu certo Mas no dia do espetáculo deu Que é o que vale Insistir no ensaio Mesmo que não dê certo Agora o Botafogo foi mais perigoso Que o Flamengo Porque o Flamengo ter posse de bola Isso estava nos planos do Botafogo O Botafogo não foi surpreendido por isso O Botafogo sabia que o Flamengo Ia tentar propor o jogo O Botafogo foi muito eficiente em bloquear E o Botafogo esteve muito mais próximo De fazer 3x0 Num lance a mais que teve Do que propriamente o Flamengo De ganhar este jogo De sair na frente Tudo bem O Flamengo tem ali um gol impedido Do Bruno Henrique Tem aquela jogada com o Luiz Araújo No primeiro tempo Mas é muito pouco O Tite falou em dar um passo atrás Eu estou mais preocupado em passo à frente Eu acho que esse time perdeu Aquela mágica de se pagar na frente Toda vez que a gente falava do equilíbrio Falava do equilíbrio Porque o Tite trouxe essa coisa defensiva Para um time que se pagava na frente Está deixando de se pagar na frente Mesmo os gols perdidos Era um time que perdia muito gol Inclusive no Carioca Até isso está sumindo Esse domínio do Flamengo No primeiro tempo Foi o que os antigos locutores Chamavam de domínio estéreo Se o goleiro adversário não aparece De que vale tudo isso? O Botafogo ganha esse jogo na dele Como ele pode ganhar Você falou que o Botafogo tem muito talento Os talentos que o Botafogo tem São justamente para fazer esse jogo aí Gente pelo lado Gente criativa Foi como o Botafogo cresceu na temporada passada O Botafogo muitas vezes Quando tinha que propor jogo Tinha uma certa dificuldade Quando tinha que atacar ali Com intensidade o corredor Fazia melhor Me chamou a atenção um lance específico Nesse lance aí São 15 finalizações Porque a do Bruno Henrique Não entra na contabilidade A única que foi no gol Foi a do Bruno Henrique Foi anulado o gol Mas me chama a atenção Em um dado momento do jogo O Bruno Henrique Ele pega a bola na intermediária de ataque E ao invés dele atacar o espaço Como normalmente faz Até porque o Botafogo estava saindo Ele para E volta a bola para o campo de destino Isso irrita muito Em outros tempos De Flamengo E assim Eu entendo que tem um processo De ele voltando de Característica do seu treinador Eu entendo que tem um processo dele Retorno de lesões graves Ele já não é o mesmo O Bruno Henrique De anos atrás Já faz tempo né Que ele voltou Mas ele é um cara Que normalmente Ele vai pegar essa bola E com espaço para correr Ele vai atacar o espaço Em velocidade E aí o que vem do banco Isso Pensa o jogo Então assim Você desacelera muito o jogo O Flamengo Ele tem jogadores na frente O Pedro Se o Bruno Henrique Atacasse o espaço por ali O Pedro estava correndo pelo meio Seria uma opção Isso tem me chamado a atenção No Flamengo Tem sido um time Muito mais De toque Dependendo dos passes Do De La Cruz Ou de um chute De média e longa distância De algum jogador Do que propriamente Aquele time que tinha A intensidade que tinha Que tinha velocidade Pelos lados Luiz Araújo Até dá isso um pouco Pelo lado direito Mas perdeu muito Com a falta do Cebolinha Pelo lado esquerdo São características Ideias Pavimentadas pelo treinador Errado ou certo Se der resultado No final da temporada É sinal que Ok, valeu a pena Mas eu senti falta disso Me chamou muita atenção Esse lance específico O Bruno Henrique parando E voltar Ao invés de acelerar o jogo Ele para E volta a bola Para o campo Isso irrita muito o torcedor Porque você vê a chance De um contra-ataque De jogar a bola na frente É aquilo que a gente falava Do Wesley e do Corinthians Agora há pouco Se é o Wesley Talvez por ser jovem Ele vai arriscar a jogada E o Bruno Henrique Normalmente arriscava a jogada Não sei se ele estava cansado Naquela altura do jogo Se o calor interferiu Ou se essa coisa mesmo Se calma Aproxima Toca a bola Só que quando você faz isso Você dá espaço Para a defesa se remontar Aconteceu isso com a seleção Aí vai ter muita dificuldade De achar a finalização Com uma defesa trancada Se você consegue ganhar Num contra um Joga a bola na frente Você tem um caminho Para chegar no gol E a característica principal Do Bruno Henrique É essa Joga na frente Usa aquela velocidade A explosão que ele tem De povoar o lado do campo Então ele tem o Cebolinha Ou o Bruno Henrique O fundo e vai cruzar E foi a bola que chegou mais perto Do gol no segundo tempo Ele cruzou um pouco forte Mas teve uma cabeçada Para dentro E alguém tirou ali Se alguém do Botafogo Do Flamengo Se antecipa E pode fazer o gol de cabeça O Flamengo do Tite E raras do Flamengo do Flamengo do Tite Você pode colocar um cara destro do lado direito Jogando na ponta Ou um canhoto do lado esquerdo E aí eu sempre cito A final da Copa do Mundo O Di Maria já funcionou várias vezes Jogando pelo lado direito É canhoto? Sim A final da Copa do Mundo Ele jogou do lado esquerdo Acabou com a França no primeiro tempo O que aconteceu com o Rony e Dudu Quando os dois jogavam abertos Eles trocavam às vezes Eles trocavam também Claro Eu acho que isso faz parte Você tem que ter a possibilidade Das duas situações Exato O ponta que joga com o pé invertido Quando traz para dentro Ele tem o chute E às vezes ele abre espaço Para o lateral que vem Só que se você não tem o lateral Que passa para ir no fundo Você iniba Você facilita a defesa A defesa já sabe Que ele vai trazer para dentro Para tentar chutar Você tem que ter as duas possibilidades E assim E quando é o ponta que chuta Ele não precisa do centroavante Então pode tirar o camisano Ontem por exemplo Uma coisa que eu fiquei assim Olhando para o jogo Em determinado momento no final O Bruno Henrique entra também Para jogar dentro da área Junto com o Pedro Em nenhum momento Se procura um dos dois Para fazer uma tabela Usar o pivô Pedro, fica aqui Segura a defesa Eu vou aproximar Vou tocar a bola Você ou recebe e gira Ou devolve a bola para mim Uma tabela Não É sempre pelo lado do campo Que estava bloqueado Você sabe que antes da Copa do Mundo Eu estive na CBF E conversei com o Tite Perguntei para ele Exatamente isso Sobre essa tendência Por que que hoje Quase nunca você vê Um destro jogando Na ponta direita Um canhoto E na seleção Ele fazia isso também Vinícius Júnior Rafinha Já é a maneira Que eles jogam Inclusive nos seus clubes Na Europa Perguntei por que Não pode? E a resposta dele Ele falou É muitas vezes Quando o cara Por exemplo O cara que é canhoto Joga do lado direito E vai para dentro Ele falou Tem a opção do chute E tem a opção Que ele abre o corredor Para um lateral Que vai passar Quando o lateral passa Mas o lateral Tem que ser um lateral Que apoia Um lateral Que vai ali no fundo O Ayrton Lucas É um lateral Que vai Muito Ele usava muito Depois que o São Paulo Ele começa a mudar O Rodinei Quando estava no Flamengo Lembra? Exatamente Mas é diferente O Vinícius Júnior O Antielotti Mudou a posição dele Quem foi cair Pelo lado esquerdo O Rodrigo Em jogos contra o City Eles mudam né Também durante o jogo Não mudam? O Vini entrando mais por dentro Ou até mesmo Caindo às vezes Pelo lado direito Você pode mudar E o Gabigol E o Bruno Henrique No auge Flamengo 2019 Eles mudavam toda hora Sim O Gabigol vinha pra direito O Bruno Henrique pro meio O Gabigol ia pro meio Eles mudavam durante o jogo Várias vezes A gente atribui muito isso Ao técnico Mas isso às vezes É a percepção dos jogadores E do técnico Que dá a liberdade É que tem que dar a liberdade Ou não a liberdade Ou não Ou do jogo posicional Ou do ar posicional No jogo posicional Você pode trocar O jogador de posição Mas vai ter que ser Ter sempre alguém Mais ou menos Naquela faixa ali O jogo do Fluminense Por exemplo O ano passado Permitia ao Keno Sai da esquerda E pra direita O Keno Que é mais um que tá faltando Naquela lista que eu falava Do Fluminense Que não tá jogando O gol da abertura Do placar na final Da Libertadores Tem Keno e Arias Construindo a jogada Pela direita juntos Cruzamento para o Keno Campista Depende do jogador Que virou meio campista Se você tem o Robin No auge No seu time É maravilhoso Aquele canhoto Pelo lado direito Todo mundo sabe Que ele vai Colocar pra dentro E chutar E ninguém consegue Tirar a bola dele Ele vai lá e faz o gol Mas não dá certo Só porque ele é um canhoto Pelo outro lado Porque ele é o Robin Porque ele joga muito Eu sou de uma época Eu cresci Vendo destro na ponta direita Canhoto na ponta esquerda E grandes jogadores Grandes jogadores Dribladores Que levavam pro fundo Renato Portalupe O Renato era um absurdo Jogava de ponto João Paulo Que jogou no Santos Às vezes o Renato até Ia pra esquerda Mas naturalmente Jogava pela direita Preferencialmente Jogava pela direita Ah, o Zé Sérgio O que me chama atenção Então tá aí pessoal Foi o primeiro debate De hoje da ESPN Brasil Todos os créditos Direitos autorais E agradecimentos Estarei deixando O link na descrição Desse vídeo E hoje vai ter Muitos vídeos Do Botafogo Aqui no canal Por isso Se inscreva aí Pra você não perder nada Forte abraço a todos